Bom dia galera, a pedido de Hernandes aí, vou mostrar pra vocês Hernandes é meu primo, tá gente? Vou mostrar pra vocês aí A descida da Serra do Tinguá Mostrei a subida ali um pouco pra vocês, agora eu tô mostrando a descida da Serra do Tinguá Tinguá Ceará Aqui é sentido Sobral, viu gente? Sentido Sobral Descendo aqui a serra Vai pra Sobral, Sobral, Ceará Pensa na serra bonita Ô Hernandes, boa pedida, viu? Você pediu e tá aqui no canal, olha o pico da serra aqui, ó A chicoinha fechada aqui, como é que é, pra vocês terem ver, ó Fechada, fechada, fechada Tem as terceiras faixazinhas aí pra ajudar um pouco Mas é bonito, viu? Muito alto aqui, nossa cara, é gostoso de ver, viu? Sempre descer com cautela, né? Quando for descer uma serra, desce aí sempre Desce com segurança, quando mais pesado for Mais seguro vocês descem, tá? Verifique os freios e o freio motor O vovão aqui tá no tensão da estágia aqui do freio motor Perrando aqui pra força Cheio de curva, viu, gente? Passa aqui, passa com cuidado aí Solta o bicho não, porque tem uma curva em cima da outra É, né? Você tem que ser passada por aqui, não tem? Você pediu, eu tô filmando aqui, ó Pediu, dá no jeito Na passagem dos carros pequenos aqui É aproveitar aí Porque se não, eles tão machucados Tá bem malados os bichinhos, coitado Esse aí tá mais medrosinho Tá mais no canto Mas tá certo, segurança em primeiro lugar, né? Você tem que provar Eita aí, ó Sonho, aí sim Aí pode estar machucando Descobrinho fechadinho Aqui já desceu, ó as marcas aqui, ó Aqui já Já ficou algum espregado na seca Ó pra vocês verem, ó Como é que passa lá atrás, ó Passa comendo um pouco lá Até que agora não rola Já vem ali, hein? Arrastando, coitado Eu tinha que estar arrastando Uma não, duas, né? Já vem arrastando Arrastando aí, ó A subida é lenta, viu, gente? A subida, quem sobe isso aqui é devagar demais Quem tá descendo tem que... Depende também do peso, né? Tem que descer com cuidado também Não adianta soltar, não Olha esse valezão aí na frente, ó Coisa mais bonita O mar também dá nem pra vir direito também Aqui tem um lugarzinho de parada Ali atrás também Passou ali também, né? Um, dois, tequer O mar parabéns O mar também Olha que bonita, hein? Olha que bonita. Olha que bonita. A paisagem dessa serra é muito linda, gente. Se eu pudesse trazer vocês juntos, mas a única forma é assim, é mostrando, né? Vocês estão de carona comigo aqui pela tela da câmera, pela lente da câmera. Vocês vão devagarinho, mas eu aqui. E pela tela do celular, do TV, né? Mas vocês vão acompanhando aí junto comigo aí também. Olha só. Olha o meu aqui apertado. Olha lá na frente tem uma represa enorme lá. Não sei se vocês já conseguem ver. Aqui vai dar pra ver, ó. Já. Bastante do vale aqui, ó. Olha a coisa mais bonita. Eita, coisa linda de... Maravilha de Deus, gente. Eu te oro que, olha, assim, a gente é privilegiado nessa profissão. É perigosa, é. Mas te oro que é um privilégio também de poder conhecer vários lugares do Brasil. Desse país nosso lindo, maravilhoso. E poucas pessoas têm a oportunidade. E a gente, a trabalho, consegue fazer bastante... Vai ser bastante lugares, né? Bora cá, hein? Passou. Eu volto. Mas é um privilégio de Deus, né, gente? Agradeço muito a Deus pela profissão. É o que ajuda a sustentar em casa, a família. Deus não tem deixado faltar nada, graças a Deus, né? A gente tá todo dia pedindo proteção, né? A Deus todos os dias mesmo. Porque não é fácil, né, cara? A gente passa por muitos lugares que tem acidente. E muitos pais perdem a vida. Sai de casa, mas não sabe se volta. Mas a gente sempre tá pedindo a Deus que Ele é de levar a gente de volta pra nossa família, né? Pro saúde, pro segurança, né? Levar as cargas no destino, pro segurança, entendeu? E só agradecer a Deus mesmo cada dia. Cada dia de nossa vida. Cada dia não. Cada minuto, se pudesse, né? O privilégio de viver é... A dádiva de Deus mesmo. Só Ele dá e só Ele pode tirar. Aqui pra baixo aqui fica a cidadezinha que a gente vai... Vai passar daqui a pouco, tá? Mas quando acabar de descer a serra aqui, eu tô encerrando o vídeo. Que o interesse do vídeo aqui é mostrar a serra aqui do Tinguá, né? Pra quem não conhece ou pra quem vende essas bandas IBA BR-220-222. Dá uma... Pra quem não conhece ou pra quem vende essa bandas IBA BR-220-222. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que a gente está fazendo aí, tá? É por amor mesmo e alegria e já fazendo isso. Um abraço para todos. Aqui é domingão, aqui pelo Ceará. Aquele abraço. Sobral, Fortaleza, aí pela frente. Fui a nós, até a próxima.